Eu estava no paraquedas, avistei dois inimigos Eles foram muito doidos de cair no galpão comigo O primeiro se empolgou, com a faca veio em mim E eu com minha MP5, ragei o seu focinho O segundo ficou com medo, e de mim ele correu Não contava que o rei da W aqui sou eu O terceiro tava cagando, na janela se abaixou E eu dele uma rajada, que a merda dele voltou O quarto e o quinto, foi algo de se admirar Eu matei os dois tão rápido, que não vai dar tempo rimar E morreu O sexto foi lamentável, ele se arrependeu Vai chegar lá no céu, e não vai saber como morreu Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto, esse carágua é querer me prostigar Querer me matar, sem saber onde é que eu estou Será que eu estou na lagoinha, será que eu estou em algum canto deserto por aí Pelo Mata Gal, fala meu Deus Quem foi que, fala o que aconteceu O sétimo tava fazendo exercício na subida Ajudei ele a fazer exercício na outra vida Tchau E morreu Naquela tarde eu estava andando com meu carro, meu crossfox no meio da rua Quando de repente eu avistei um homem, eu fui dar uma carona para ele E de repente, nossa, era o superman E voou tão alto que eu disse, oh meu Deus E morreu E o nono foi muito engraçado Olha o que aconteceu Eu fui matar Eita Foi isso, hein Meu irmão, você bagunçou o meu vídeo, doido Você queria matar os nove, meu irmão Homem vai Vai catar os piores da tua mãe, seu arretado Acaba sem vergonha, meu irmão Vai bagunçar o vídeo da sua tia sem vergonha Acaba nojento, meu irmão Magunçou o meu vídeo Nossa, como você é lindo Aproveita, se inscreve no canal E deixa um like Pra fortalecer o nosso canal Obrigada você que assistiu daqui E gostou do nosso conteúdo Obrigada você que assistiu daqui 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 Obrigada você que assistiu daqui